Agora eu vou dar uma faxinada aqui no armário do banheiro. Aqui olha a cor dessa pia. O estado só não tá pior que eu, eu acho. Mas tá tudo bem sujo. Então eu vou passar, esfregar bem as gavetas, que não abrem o armarinho, pra poder guardar as nossas coisas. Então eu vou passar, esfregar bem as gavetas, que não abrem o armário do banheiro do banheiro. E aí, eu vou passar, esfregar bem as gavetas, que não abrem o armário do banheiro do banheiro. Só mais, é claro, você tem que ver aí, mas você tem que ver aí na sua parede quanto que você vai usar, né? E eu escolhi esse, que é assim, meio, parece jogo de xadrez, né? Depois disso, o que eu fiz foi cortar quadradinhos com quatro. Você pode fazer quadradinhos, você pode fazer triângulo. Gente, tem muita coisa legal que você pode fazer com contact. Então eu vou cortar vários, tá? E vou mostrar pra vocês como que a gente vai colar lá no banheiro. Bom, eu vou aplicar, eu vou aplicar os pedacinhos de contact aqui, ó, a partir do piso do meu banheiro. Vou pegar o quadradinho, eu vou colocar aqui do lado, eu não vou colocar. Eu vou colocar, em vez de colocar aqui do lado, ó, eu vou medir do lado, mas eu vou colocar embaixo, ó, aqui. E daí eu vou colocar um do lado. Ali do lado, né? E daí vai ficar esse joguinho de um sim ou não, um sim ou não, um sim ou não. E assim eu vou fazer por toda a parte. Então, esse é o antes do banheiro, agora vamos aplicar. E assim eu vou colocar. Deixa eu te mostrar como que ficou o banheiro. Vou entrar aqui, que eu acho que fica mais fácil. Aqui, ó, a gente colocou a nova cortina. Cortina com essa estampa de Londres. E daí eu fiz toda a make, a decoração do banheiro em tons de preto, branco e vermelho. Então, aqui já ficou a cortina. O banheiro é bem pequenininho, ó. Então, olha aqui pra vocês verem. Aqui é o armarinho, né? Eu decidi, com o restante do contact que sobrou, também botar o contact em uma das portinhas ali do armário. Essa gavetinha, ela não abre. Então, é só decorativo mesmo. Aqui tem o vaso. Em cima do vaso eu coloquei uma suculenta. E daí, pra dar um toquezinho de vermelho, eu botei essa caneca, que sempre serviu só pra decoração. E a gente nunca usou ela pra beber nada. Então, ela tá ali, o vasinho é dentro dela. Então, eu posso tirar o vaso pra molhar e tudo mais, né? Porque ela não tem furo embaixo, a caneca. E aqui ficou o nosso azulejo. Olha que lindo que ficou, gente. Olhando assim, não parece que é contact. E se você tem medo de utilizar o contact, ó. Você pode lavar normal, pode passar pano normal, que não sai. Eu já usei contact em várias coisas na cozinha, em banheiro e não sai, gente. A coisa é, quando eu sair, eu posso simplesmente puxar o contact, tanto do armarinho da madeira, quanto do azulejinho ali. Tudo vai sair muito fácil e não vai estragar o móvel da proprietária ou a cerâmica da proprietária, tá bom? É muito fácil de utilizar pra você que mora de aluguel. É uma boa forma, assim, de a gente deixar as coisas com a nossa cara, de forma barata. E depois, fácil de tirar e tudo mais, né? Então, eu gostei bastante. O que vocês acharam? Gostaram, gente? Ó, ficou assim. Aqui nessa gaveta, a gente deixa mais escova de cabelo. E aqui ficam os produtinhos. Tá meio bagunçado, porque eu tinha colocado os produtos todos bem certinhos e depois eu achei os eletrônicos. Eu tive que colocar os eletrônicos, mas coube tudo que a gente tem aqui no banheiro. Atrás da porta do banheiro, deixa eu te mostrar. Aqui atrás, o que eu fiz? Aqui eu coloquei o saco de roupa, né? Geralmente fica só com a roupa do dia, daí todo dia eu vou lá e coloco. Não combina com a decoração, mas fica atrás da porta, então não tem muito problema, né? E eu gosto muito desse saco, então eu uso ele. Daí, todo dia eu vou, pego uma roupa daqui e coloco lá na lavanderia. E aqui, esse organizador, que ele é muito bom. Dentro ele é plástico, é ótimo. E ele me auxilia muito pra guardar os produtos, né? Porque como o armarinho é pequeno, esses organizadores, ó, eles auxiliam muito, muito. Então, aqui eu coloquei repelente, hidratante, aqui creme de cabelo, coisas que eu uso no dia a dia. Então, é isso. Esse aqui ainda combina mais com a decoração. Esse aqui ainda não combina tanto, né? Mas, como eu falei, fica atrás da porta, não interfere, né? O que interfere mais é isso daqui. E, gente, eu amei tanto o Xande. Quando ele entrou, ele assim, nossa, que lindo! Nem parece contact, parece azulejo mesmo. Então, eu fiquei muito feliz que desse a impressão. Poderia ter feito em tudo? Poderia ter feito em tudo. Mas, eu acho, na minha opinião, que fazendo só uma parte do azulejo já ficou muito bonitinho. E é melhor do que pintar tudo pra não ficar, né? Colocar tudo e ficar muito carregado. Uma outra dica é você utilizar contact de uma cor só, por exemplo. Fazer o mesmo desenho com contact de uma cor. Usar duas cores de contact. Fazer contact triângulo. Contact de bolinha. Gente, a gente pode, assim, dar uma nova cara pras coisas de várias formas, sabe? Só usar criatividade. E, muitas vezes, se você não tem criatividade, procura no Pinterest, procura no Instagram. Que tem muita gente dando muita dica boa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E é isso. Um grande beijo. Deus abençoe. Tchau! Tchau!